A audiência pública na Assembleia debate a fusão dos tribunais de contas do Estado e dos municípios. Repercute entre os deputados o pacote econômico anunciado pelo governo Temer. Governador Camilo Santana entrega o prêmio Escola Nota 10 aos destaques de 2015. O Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense realiza a ação solidária com alunos de escola pública. Agora no Jornal Assembleia. Boa noite. A Assembleia Legislativa realizou audiência pública na tarde de hoje para debater a proposta de fusão dos tribunais de contas do Estado e dos municípios. A justificativa é redução de custos. A proposta de emenda constitucional estabelece, entre outras medidas, a unificação dos tribunais de contas do Estado e dos municípios, integrando os sete conselheiros mais antigos dos atuais componentes das duas cortes. O objetivo é reduzir os gastos públicos. Para o deputado Capitão Wagner, do PR, um dos requerentes da audiência, não haverá economia com a fusão. Cinco milhões de reais do dinheiro do contribuinte vai ser distribuído para esses conselheiros que ficaram em casa sem trabalhar. E por conta disso, acredito que em vez de trazer benefícios para o Estado, vai trazer prejuízos sérios, porque a gente vai ter muito menos gente para poder julgar as contas dos municípios. E por conta disso, a corrupção também pode sair ganhando com tudo isso. O conselheiro do TCM, Domingos Filho, concorda com o deputado Capitão Wagner e defende a manutenção do tribunal. Desde a sua criação até hoje, esses tribunais juntos, os dois, têm os menores orçamentos proporcionais do país. Ou seja, não há qualquer economia em extinguir um tribunal ou em fundir um tribunal. Pelo texto da PEC, servidores dos dois tribunais vão ser mantidos no TCE. Mas para eles, a unificação vai trazer prejuízos na execução dos trabalhos. A extinção do tribunal vai ter sim um prejuízo grande para o combate à corrupção, para a assessoria aos próprios municípios, a orientação. Então é muito relevante esse papel que o Tribunal de Contas do município faz hoje. A audiência foi proposta para discutir a PEC e propor emendas à matéria. Nós pedimos e a comissão aprovou uma audiência pública para que nós possamos ouvir a sociedade, ouvir as partes interessadas, as entidades, para ao final fazermos as emendas e votarmos com a consciência tranquila. O governo federal anunciou uma série de medidas para tentar estimular a economia do país. O pacote ganhou repercussão entre os deputados estaduais. O pacote de medidas foi anunciado pelo presidente Michel Temer e pela equipe econômica. O objetivo é melhorar o ambiente de negócios para o empresariado e aumentar o crédito para pessoas físicas e jurídicas. Para estimular o consumo, o governo destaca que pretende permitir a diferenciação do preço de tipos de meios de pagamento e reduzir os juros do cartão de crédito. Veja algumas medidas do pacote. Regularização tributária é um programa para pessoas físicas e jurídicas com dívidas vencidas até 30 de novembro de 2016. E mais, ampliação da oferta de crédito a longo prazo para a construção civil. Cartões de crédito, permitir a diferenciação de preço entre os diferentes tipos de meios de pagamento. Exemplo, dinheiro, boleto, cartão de débito e crédito. Desburocratização. O objetivo é simplificar o pagamento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributária, reduzindo o tempo excessivo gasto pelas empresas para preenchimento de documentos. FGTS, alteração da lei para eliminar a multa de 10% sobre o saldo do fundo nos casos de demissão sem justa causa. Na Assembleia Legislativa do Ceará, deputados comentaram as medidas. O deputado Carlos Matos afirma que é preciso que medidas sejam adotadas para a retomada do crescimento econômico no país. Muito saudável e salutar que o governo toma atitudes. Mesmo com risco de errar e acertar, mas não pode ficar parado. Algumas medidas que mesmo nós ficarmos surpresos, como é que não há uma regulação mais forte em favor do consumidor. Juros escorxantes com 400, 500% ao ano do cartão de crédito e ninguém falava nada. Eu acho que tocou nesse ponto, é um ponto importante. E todo o esforço para dinamizar a economia, eu acho que é bem, é muito oportuno. O deputado João Jaime também diz que a retomada do crescimento só pode ser feita com medidas que contemplem o empresariado e a população. Medidas ainda muito tímidas quando você pensa numa retomada do crescimento. O Brasil só voltará a crescer quando o empresariado, tanto brasileiro como internacional, acredite que investindo no Brasil vai ter retorno. Quando começarem novamente a construir moradias, a iniciativa privada, construir moradias, gerar emprego, construir estradas, reformar os aeroportos, isso é que faz com que a economia gire e retorne para a sociedade na forma de imposto. Daqui a pouco, o governo do estado entrega o prêmio Escola Nota 10. Começa a operação Rodovida, que vai fiscalizar as estradas cearenses neste fim de ano. O sinal da sua TV aberta será só digital. Você está preparado? Ou você troca o aparelho ou compra o conversor. Em qualquer caso, instale uma antena externa. Seu programa favorito com imagens e sons sensacionais. Quem faz parte dos programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, ganha um kit gratuito. Ligue 147 ou acesse você na tvdigital.com.br. É um sinal HD grátis na sua TV. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Confira no verso do certificado de avistamento a data e o local para comparecer à seleção. É a oportunidade de aprender novas atividades e se preparar para o futuro. Ministério da Defesa. Governo Federal. O governador Camilo Santana entregou hoje o prêmio Escola Nota 10 às escolas públicas cearenses que se destacaram em 2015. A oitava edição do prêmio teve como base os resultados da alfabetização e das disciplinas de português e matemática a partir do Expa S. Dessa vez, 300 instituições públicas cearenses foram agraciadas com os melhores desempenhos de alfabetização e do quinto ano, além de uma escola do nono ano do ensino fundamental. No ano passado, 86 crianças estavam alfabetizadas ao final do segundo ano. Lá em 2007, esse percentual não chegava a 40%. E para nós é uma grande satisfação hoje, nesse ano de 2016, ter recebido os resultados do IBEB e entre as 100 melhores escolas públicas do país, 77 serem cearense, as 24 primeiras serem cearense, no Brasil inteiro, um estado ainda muito pobre como o Ceará, no semiárido, no Nordeste. Para conquistar a premiação, todas as escolas de segundo, quinto e nono anos devem atender alguns requisitos, como por exemplo, ter no momento da avaliação pelo menos 20 alunos matriculados na série e ter no segundo ano pontuação entre 8,5 e 10, enquanto as do quinto e nono ano devem ter entre 7,5 e 10 em português e matemática. O município de Massapê teve 10 escolas agraciadas do segundo e quinto anos. A nossa equipe de educação vem fazendo um belo trabalho desde 2013 até os dias atuais, vem fazendo um grande trabalho junto à família Massapê, com as nossas crianças. Ano passado, a gente foi a cidade que ficou em primeiro lugar, que mais teve escolas nota 10 do estado do Ceará. Também recebemos mais um prêmio do índice de desenvolvimento de educação básica do Brasil, entre as 10 melhores escolas do Brasil da educação básica, duas foram de Massapê. Para se ter uma ideia dos avanços, em 2015, a aprendizagem dos alunos do quinto ano na disciplina de língua portuguesa subiu para mais de 37%, enquanto em 2008 era menor que 7%. Em matemática, o rendimento dos estudantes na mesma série passou de 3,6% para mais de 32%. Se Deus quiser, nós vamos trabalhar cada vez mais, tanto o governo, como a Assembleia, como os parlamentares e, principalmente, os senhores prefeitos, professoras, secretárias de educação, professores, pai de alunos, que isso tudo é uma corrente. É o aluno, é o pai do aluno, enfim, é a professora, é o diretor da escola, é o servente que deixa a escola arrumadinha. Então, é isso que nós precisamos, a união de todos, para que nós tenhamos mais escola na nota 10 para o ano. Ano passado, o governador do estado lançou o MaisPike, Programa de Aprendizagem na Idade Certa, com a proposta de ampliar o trabalho de cooperação já existente com os 184 municípios, que, além da educação infantil e do primeiro ao quinto ano, passou a atender também do sexto ao nono ano nas escolas públicas cearensas. Mostrando que, cada vez mais, os desafios são maiores, o esforço é maior, para que a gente possa garantir que todo o ensino fundamental do estado do Ceará tenha uma avaliação positiva. Isso é importante, é a preparação do nosso aluno para o ensino médio e para a vida acadêmica dele. Os órgãos de trânsito deram início à operação rodovida nas estradas cearenses. No foco da fiscalização, excesso de velocidade, consumo de álcool e ultrapassagem indevida. Adriano vai pegar estrada no Natal para rever a família que mora no interior do estado. Independentemente de estar festejando ou trabalhando, ele diz que a prudência e a responsabilidade devem ser as mesmas. Muito importante evitar acidente e também deixar sequelo, né? Às vezes a imprudência temenda gente, que paga um preço muito grande. A minha responsabilidade é a mesma, não importa se seja final de ano ou Natal. No ano passado, entre os dias 16 de dezembro e 31 de janeiro, foram registradas pela Polícia Rodoviária Estadual 35 mortes. Para que esses números diminuam na operação integrada rodovida deste ano, alguns trechos vão ter a fiscalização mais intensa, como a CE 040 e 060 em Fortaleza, a CE 292 próxima a Juazeiro do Norte e a CE 187 próximo a Tianguá. O maior responsável estatisticamente comprovado pelos acidentes de trânsito e ter familiares ou outros ceifadas à vida é comprovadamente o condutor, por ocasião da ultrapassagem em local não permitido, excesso de velocidade, uso de bebida alcoólica. Então são as infrações mais visíveis no tocante desses acidentes. Segundo o chefe de policiamento e fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, Ricardo Araújo, a maioria dos óbitos ocorreu por colisões frontais, o tipo de acidente considerado mais violento pelos órgãos de trânsito. A colisão frontal não tem muito acidente de colisão frontal, mas por outro lado, quando tem, ele é muito grave, ele mata. Então quem mais mata por tipo de acidente é a colisão frontal. Então será outro eixo de atuação dos órgãos das entidades, em cima das ultrapassagens irregulares que geram a colisão frontal. Todos os órgãos de trânsito estão envolvidos nessa operação. Uma operação que a gente quer integrar todas as equipes de trânsito que fiscaliza, para que a gente possa ter um resultado bem favorável. O que é o nosso resultado favorável? É a gente diminuir os acidentes, diminuir as mortes no trânsito. No período em que nossa equipe esteve presente, no quilômetro 19 da BR-116, os agentes fizeram duas retenções de veículos por irregularidades, como licenciamento atrasado. Dois condutores foram penalizados por estarem com os pneus carecas ou com o lacre da placa do veículo rompido. E um motociclista estava com o capacete sem a viseira. Que nesse Natal nós possamos, as famílias se confraternizem, que o ano novo esteja de muitas realizações e muita conquista e que não tenhamos família chorando pelas perdas de familiares ou alguém sequelado. E esse é o trabalho que a EMC e os órgãos de trânsito, na rodovida, de uma forma geral, está tratando para viabilizar a circulação, garantir a trafegabilidade e, consequente, evitar a morte e os acidentes graves de trânsito. A seguir, o Hospital de Messejana é o terceiro do país em realização de transplante de pulmão. O Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense realiza a ação solidária com alunos de escola pública. Em um minuto. Livros, documentos, registros de fatos de muitas épocas, colecionados para muitas gerações pelo Barão de Estudart, o intelectual que dedicou grande parte de sua vida a esse trabalho. Assistam ao documentário Barão de Estudart, sábado, dia 17 de dezembro, às 10 da noite, com reprise no domingo, dia 18, também às 10 da noite, aqui na TV Assembleia, a TV do nosso povo. O Ceará passa por uma das maiores crises hídricas da história. As chuvas diminuíram. Muitos açudes e rios em todas as regiões do Estado estão secos. Vamos fazer a nossa parte. Conserte vazamentos. Lave a louça toda de uma vez. E, quando for tomar banho, escovar os dentes, economize água. Não desperdice. Se a água acabar, o que vai ser de nós? Uma campanha da TV Assembleia, a TV do nosso povo. O Hospital de Messejana realizou cinco transplantes de pulmão este ano. A unidade é a terceira que mais realiza o procedimento no país. Em 2016, o Hospital de Messejana, Dr. Carlos Alberto Estudarte Gomes, realizou cinco transplantes de pulmão. Em 2015, foram quatro realizados. O número parece baixo, mas é considerado um sucesso pela equipe médica em virtude da complexidade do procedimento. De acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, ano passado foram realizadas 74 cirurgias deste tipo no país. O médico coordenador do Hospital Antero Neto explica como ocorre o transplante de pulmão. Geralmente é o paciente que tem uma doença pulmonar avançada, uma doença pulmonar terminal. O doente não é terminal, mas o pulmão já quase que não faz mais o papel dele, que é oxigenar o sangue. Então os pacientes chegam nessa fase, que precisa de suplemento de oxigênio para poder continuar vivo. Mas se demorarem muito a encaminhar esses pacientes, a doença vai se agravando a um ponto que o doente chega tão grave que ele não tolera mais o risco da cirurgia. A gradativa dificuldade em respirar fez com que o professor Benjamin da Cunha procurasse ajuda médica. Em 2015, após uma crise, ele foi indicado a entrar na fila de transplante do Hospital de Messejana. Há cerca de um mês, ele fez a cirurgia e conta como está o pós-operatório. Fila pra cá só foi sucesso. Já estou caminhando, já estou andando em bicicleta, fazendo esteira, e repelo na capacidade pulmonar. Estou muito satisfeito, muito feliz. Atualmente, na fila de espera, estão seis pessoas. Uma delas, a doméstica Sueli Bacelar. Há dois anos, ela veio de Rondônia para Fortaleza para ser tratada no Hospital de Messejana. Ela destaca que, apesar da tensão de estar na fila de espera, tem confiança na equipe médica e esperança que a recuperação seja bem sucedida. Para ficar de edictar não dá, porque eu não posso nem cuidar das minhas filhas. Então, eu prefiro arriscar e confiar que vai dar certo. O Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense realizou uma ação solidária com alunos de uma escola pública. As crianças foram presenteadas com brinquedos e instrumentos musicais. Nas paredes dessa escola, frases de motivação. Os pensamentos são para as crianças, mas levam todos nós a refletirmos. Afinal, é nessa época do ano que a gente para um pouquinho para pensar na vida. De reflexão, de melhoria, de fazer bem o próximo. Deveríamos todos fazer uma reflexão e pensar o que foi feito durante o ano todinho, para que ainda dá tempo, que antes do Natal, todo mundo possa fazer a sua boa ação, para prestigiar e agradar principalmente aquelas pessoas que menos têm. A oportunidade de lembrarmos o sentido espiritual do nascimento de Jesus. Do pensamento para a prática. O Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense e o Metrofor se uniram para proporcionar uma tarde diferente para 200 estudantes do ensino infantil e fundamental, nessa escola do bairro Moura Brasil. Ana Lívia está ansiosa para ganhar lanche, presente, brincar no pula-pula e festejar o Natal. É legal porque a gente sempre se esforça muito aqui no colégio, né? A gente ganha um presente, esse presente, pelo menos estar aqui e poder brincar, né? Porque aqui em escola não é só para estudar, é também para fazer amigos, porque todo mundo aqui tem sempre vários amigos. Perguntei a Lívia se gosta de música. Em ritmo de Natal, ela cantarola uma canção. Óculos escuros, viagens e roupas caras, quero a vida de uma super-star, quero a vida de uma super-star. Na sexta-feira, a TV Assembleia exibe uma série de reportagens sobre a seca no Ceará. Vivenciamos uma das maiores secas dos últimos 100 anos, a pior das três últimas décadas. São cinco anos consecutivos sem chuva e, como consequência disso, açude secos e o abastecimento de água comprometido em diversas cidades. Apesar das dificuldades, o cearense não perde a fé em um bom inverno. A TV Assembleia percorreu as regiões mais afetadas pela seca no estado e acompanhou de perto a dura realidade de quem todo dia tem que lidar com a falta d'água na série Seca no Ceará, Morte, Vida e Esperança no Sertão. Serão cinco matérias que você confere a partir desta segunda-feira, às 8h20 da manhã, no Jornal Primeiro Expediente. Não perca! Um ótimo fim de semana! Boa noite! O que é o Barão de Studart? É o pessoal que dedicou grande parte de sua vida a esse trabalho. Assistam ao documentário Barão de Studart, sábado, dia 17 de dezembro, às 10h da noite, com reprise no domingo, dia 18, também às 10h da noite, aqui na TV Assembleia, a TV do nosso povo.